O acidente aconteceu por volta das 3 horas da manhã de sábado, na rodovia Brigadeiro Faria Lima, a SP-326, no município de Matão. Segundo informações da polícia rodoviária, Carlos Eduardo da Silva, de 32 anos, morreu após perder o controle da direção de sua motocicleta e colidir no morão de concreto desta cerca. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 294. O motociclista chegou a entrar na balança de caminhões quando perdeu o controle. Com o forte impacto da colisão, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Carlos era morador do residencial Azulville e trabalhava como operador de CNC em uma empresa de usinagem de Matão. Casado, deixa duas filhas.